Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês aqui mais uma das minhas experiências aqui na Indonésia e desta vez estou num supermercado dentro do shopping e vou mostrar para vocês algumas comidas diferentes do habitual, algumas comidas estranhas então assista ao vídeo até o final e vamos ao vídeo! Deia o teu like, é muito importante, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, já bem-vindo, bem-vindo ao canal Iroma da Costa, seja bem-vinda a esta família A começar daqui pessoal, olhem este pão de tosta Eu nunca tinha visto pão verde, nem na Inglaterra, nem Angola, nem em outro país que eu viajei Olhem pão verde pessoal, olha para cá se eu vou comprar, deixa eu ver o preço, onde é que está Bem, este é o preço, aqui, então vou levar um pacote Bem, tirei o pão, pão verde, vocês viram, agora vou numa outra sessão aqui e mostrar para vocês também o que é que tem Eu já vim aqui nesta loja há um tempo, então não lembro bem as coisas onde ficam assim, não me lembro Mas já vi alguma coisa aí, eu vou mostrar para vocês, que é o macarrão verde também Macarrão verde e vermelho Então pessoal, olhem aqui Acho que é noodles, pacote de noodles, ou macarrão, não sei, vermelho pessoal Vermelho e está no valor de 33 mil rupias Além deste vermelho, além deste vermelho, parece um rosa, tem também este verde Bem, vou tirar aqui o verde para vocês verem Macarrão verde Mas não vou comprar Esse pacote custa 33 mil rupias, então vou deixar aqui, não estou interessada em levar Bem, apenas levei aqui o pãozinho verde e algumas coleções dos meninos Então vamos lá na próxima sessão e ver o que é que tem também diferente Deixa eu lá ver E aqui também eu lhe encontrei Facotes idênticos àqueles Mas este mais específico, com sabores Este aqui é de cenoura Este aqui é de batata doce Este noodles é de, não sei, folhas de mostarda, alguma coisa assim Olhem aqui pessoal, bem diferente E é até mais barato 27 mil rupias, 900 mil Bem, eu quando vim aqui pela primeira vez, foi tudo novidade para mim Olhem só A noodles de batata doce Parece ser muito gostoso Vou levar Vou levar este aqui, chama uma atenção Porque eu gosto de batata doce Aliás, faz muito bem Então vou levar um pacote desse, até pelo preço também Apenas 27 mil rupias Está aqui, 27 mil, 900 mil Olha, vou levar um pacote, além do pão verde E vamos para a próxima sessão Que eu lembro também que vi alguns produtos, algumas comidas de cor preta Então vamos também ver nas próximas sessões Então vamos lá Bem, aqui tem uma grande variedade de arroz Vários tipos de arroz Vocês sabem que a comida típica daqui Os indoneses consomem muito arroz Este arroz, vocês conseguem ver E olhem só também pessoal A mistura de arroz branco Com arroz meio vermelhado, meio castanho Bem, arroz preto, já vi antes Mas olhem só aqui Papote de arroz orgânico Bem, e olhem assim pessoal Olhem aqui Arroz vermelho Arroz vermelho Esse nome aqui, Mera Mera É vermelho na língua indonésia Mera significa vermelho Então, este é um arroz vermelho Diferente Bem diferente mesmo Deve ser bem gostoso esse arroz Mas eu não vou levar tudo, né? Então vamos à próxima sessão Bem, talvez você que esteja aí Assistindo o vídeo Já tenha visto antes Estas comidas Mas para mim é tudo novidade Por isso que eu decidi trazer aqui no canal Decidi aqui compartilhar com vocês Talvez tem sempre alguém que nunca viu também Assim como eu Então, é por isso que eu estou aqui Para mostrar e compartilhar com vocês Essas comidas Que é bem diferente do habitual Então, dê o teu like É muito importante Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito Então, vamos continuar a ver Mais coisas aqui Bem, vamos ver o que que tem aqui Latarias Aqui a sessão de latarias Vamos ver o que que tem de novo aqui Bem, aqui não tem nada Dentro deste supermercado Tem uma parte separada Bem diferente de outros supermercados Que não encontra-se bebida alcoólica Aqui tem uma variedade de bebidas alcoólicas E vocês podem ver que o nome está ali Red e White Então, aqui na sessão dos pães, pessoal Eu vou mostrar algo que Quando eu vim assim Algo Quando eu vi Eu disse O que? Sério? Na verdade Eu já tinha visto pão assim De hambúrguer Eu provei um pão de hambúrguer lá em Londres Que era preto E aqui eu encontrei também Pão de tosta Aqui Vocês podem ver O pão é completamente preto Olhem pessoal O pão é preto Aqui Aqui está escrito chacoal Quer dizer É Essa senhora que está atrás de mim Eu estou aqui a mostrar o pão para vocês E deixei o carrinho um pouco mais afastado de mim E ela me disse Olha, tenha cuidado com a tua pasta Eu pensava que estou segura aqui Mesmo sendo supermercado dentro do shopping O país é seguro, né? Como eu já afirmei aqui Mas todo cuidado é pouco Tem sempre um desorientado E atrevido Então ela disse Tenha muito cuidado Quando faz as compras Ponha sempre o carrinho próximo de ti E a pasta principalmente Conselho de mais velha, hein? Praticamente é novidade pessoal O que a gente costuma ver normalmente é esse tipo de pão Ou um pãozinho castanho aqui assim Pão integral Mas essa aqui chamou muita atenção E quando eu provei esse pão Achei um pouco diferente Meu pesado Não é um pão leve De comer Mas não vou levar Porque eu já provei E não achei assim Não achei assim Um pãozinho para comer todos os dias Ou pelo menos alguns dias Vou deixar ali Não são todos os mercados Que eu encontro esse tipo de comida Então eu estou aqui Então também estou aqui Aproveitar fazer algumas comprinhas Para casa Comprar aqui alguns cereais Então vou continuar aqui a caminhada E ver o que eu encontro de frente aqui Novamente para vocês Bem, para quem é amante de pastelaria Para quem faz bolo Normalmente Eu esqueci o nome agora desta Eu esqueci o nome deste aqui Mas é o que vai em cima do bolo Normalmente nas lojas Vendem ou colorido Ou apenas achocolatado Que é o que está aqui por exemplo, né? Vocês podem ver aqui Normalmente é assim Que vende um pacote Mas aqui Neste supermercado Tem uma variedade De misturas Tanto chocolate e colorido Assim também como este pacote Vocês podem ver É mistura Também vi pela primeira vez aqui O que estou habituada a ver É separado Chocolate De um lado E colorido também do outro lado Então Também é uma das coisas Que nos chamou a atenção Bem, os preços aqui neste supermercado Já são assim Um pouquinho puxado Um pouquinho alto Comparando com outros supermercados É um supermercado dentro do shopping Atenção Talvez por este motivo E também não só Mesmo há outros Hero Porque o nome deste supermercado É Hero Há outros fora do shopping Mas ainda assim Os preços estão assim elevadíssimos Comparando com outros supermercados Não é sempre que eu compro coisas Aqui neste supermercado Então aproveitei Comprar umas coisas básicas Porque já estou aqui E também mostrar para vocês O que eu estou a ver aqui de diferente Já tinha visto antes Então decidi compartilhar com vocês Para quem é angolano e acompanha o meu canal Olhem aqui Aqui Achei com pau Vou comprar um pacotinho Sabor de manga Aqui Aqui a área das pastas Spaghetti Vocês podem ver ali ASEAN PRODUCT Então todos os produtos São aqui asiáticos E olhem aqui este espaguete Meio verde Veio só a diferença com o outro aqui Diferença de cores Então este é um espaguete de espinafre Que é espinafre Espaguete de espinafre E assim como o pão que a gente viu O pão preto Aqui também tem o espaguete preto Olhem aqui pessoal O espaguete preto Deixem aqui nos comentários Se algum de vocês já conhecia Trando um amigo guardiã né Que acompanha o canal Sei que ele não comenta mais Trando o guardiã Que daqui Alguém já viu O espaguete preto Olhem aqui O espaguete preto Deixa eu ver o preço Ah quanto é que está Olha 95 mil rupias Olhem o preço Do pacote de espaguete pessoal Diferente dos outros espaguetes Que é 25 mil Outro ali também 25 mil Aqui 16 mil rupias Ali 18 mil rupias Aí 57 mil rupias Este aqui é o mais caro É o mesmo que o pão preto pessoal É bem diferente Eu nunca tinha visto sinceramente Bem eu vou comprar espaguete E vou fazer uma receita E se calhar eu compartilhar com vocês Nos próximos vídeos Como eu cozinhei o espaguete E dizer também que aqui na Indonésia Existe uma variedade de snacks Que os indoneses consomem bastante Algo diferente Em Londres também tem Assim áreas que tem os snacks Que são os lanchinhos da tarde Que quer fetiscar O espertisco Como chamamos aí na banda em Angola Mas aqui São bem diferentes alguns deles Então esta aqui é a seção dos snacks Aqui Esta aqui Uma vez a minha senhora fez lá em casa Bem no meu tempo de criancinha Chamava isso aqui de bang bang Acho que é isso que chamávamos assim E aqui tem este macarrão Snack Parece mesmo macarrão vermelho Ou meio alaranjado Bem esta aqui acho que a maioria já conhece Que é banana Mas ainda assim Olhem aqui pessoal É repleto de snacks Essa carne Está aqui assim Esses snacks bem diferentes Que assim Essas bolinhas Não sei mesmo o que é São express R$ 34.000 Um papote E tem também aí embaixo Vocês podem ver Olhem aqui Isso aqui é muita gordura Mas é bem gostoso Estes aqui parece panquecas Mas não é Quando a pessoa pega bem rija Diferente Estes snacks aqui Típico aqui da Indonésia O normal que a gente vê Assim nas lojas Snacks petisco Vê assim tudo no pacotinho Bonitinho Tudo assim bem industrializado Mas esses aqui Estes aqui Alguns deles são caseiros mesmo E tem pacotes assim diferentes Bem transparentes Aí a pessoa não se engana com nada Este aqui parece um enroladinho de salsicha Enroladinho de chouriço Sei lá Mas olha Diferente Diferente mesmo Então é isso pessoal Era isso que eu queria mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado de ver aqui O pão verde O macarrão Então se vires aqui em Jakarta Não se estranha vendo essas coisas Estas a ver aqui do canal Irelma da Costa E inscreva-se no canal Se não fores inscrito Aqui vai o sino das notificações E eu espero que vocês tenham gostado E nos veremos até os próximos vídeos Tchau tchau